Eeeeee, tamo de volta com mais... A Yuden Chronicle 100 Heroes Bom, eu andei dando uma pequena farmada em off Eu tirei a carry, eu botei o Yusuke e a Melor Eu pretendo levar eles nessa parte agora Eu não fui atrás de Beigoma nem nada Eu aprendi com os meus erros Deixa eu colocar umas runas aqui no inventário Pra gente não carregar a coisa na nossa jornada Vamos lá, armazenar Roupa com escamas, guarda Medalha de ganho não, anel rubi Esse anel é ruim, cara, guarda Runa de correntes, que permite usar magia nível alto Runa da luz, eu vou guardar Runa do corte adormecido, guarda Runa de armadura, guarda Essa runa de correntes, vamos vir aqui Mudar runas Ela é uma runa de nível 3 Deixa eu ver quem é que pode usar Quem é que pode usar uma runa de nível 3, hein? Caramba, ninguém Só o Kuroto Acho que só o Kuroto pode usar a runa de correntes Que é a runa que permite usar magia de água nível 3 Caramba Eu acho que eu vou fazer o seguinte Eu vou tirar o Kuroto Tira o Kuroto Vamos colocar aqui um personagem que use magia de água Deixa eu ver aqui Eu vou ter que ver quem é que usa água Pra colocar aqui Eu pretendo tirar o Kuroto Deixa eu ver aqui Longo, longo, terra, cortar, esmagar Ah, esse cara aqui Esse cara usa água Esse maluco chamado Zabi Vamos vir aqui Preparar aparato Deixa eu ver os itens do Zabi Guarda face Deixa eu tirar o que tá equipado no Kuroto, né? Putz, o Kuroto usa armadura, né? Agora que eu me lembrei Eu acho que ele consegue equipar essas coisas aqui Capacete com escama Essas paradas aqui Aumentar o MP dele máximo Vamos aumentar o MP máximo dele pra 50 Deixa eu ver os itens do Kuroto rapidão Elmo, escudo, broche de pérola Beleza, deixa nele E agora vamos vir aqui em aparato Será que esse cara tem condições de usar runa de nível 3? Ai, 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 runas Eu acho que esse cara não consegue usar Consegue Caramba, dei sorte Ele consegue usar runa de correntes Que é nível 3 Ele consegue usar uma runa dessas daqui De magia e de outras paradas Eu acho que runa de HP pra ele é melhor Pra ele não morrer Depois se eu achar uma runa de magia forte Eu troco Vamos lá Qual runa eu posso usar aqui pra ele Runa da água Perfeito, cara Caramba Agora eu tenho um personagem full magia de água Com dano legal E uma capacidade de DPS maneirinha Vamos lá Vamos dar uns upgrades aqui no castelo Antes da gente ir embora Eu espero poder teleportar com a Carrie fora do grupo Pastore Agora você pode coletar peles Vamos lá Cabana do caçador pro nosso lendário caçador aqui Eu não tinha pego os recursos Agora eu peguei eles pra poder fazer Eu pretendo visitar uns locais antigos, galera Pra gente liberar uns personagens, tá? Antes da gente dar continuidade Aê Oh, legal a cabana dele Ah lá, a cabana dele Ele vai gerar pele pra gente agora Agora a gente não vai ter mais problema em achar pele por aí Vamos dar um upgrade aqui Aumenta a produção da cabine Vamos lá Pronto GG, maluco Cabana do caçador mais um Vamos fazer Aqui não tem mais minério de ferro raro E a pele vai vir com o tempo Aqui eu poderia dar upgrade Mas acho que me falta pedra Eu preciso de uns personagens Estabelecer fazenda Eu preciso pegar uns personagens que eu ainda não peguei Pedreira Caramba, eu ainda não fiz a pedreira, cara Bom, vamos sair daqui que eu acho que... Opa Ah, esse aqui precisa de pele Eu ainda não tenho Beleza É uma loja de bolsas Será que dá pra teleportar sem a Carrie no grupo? Acho que dá Elchis Vais Ah lá, ela teleporta sem ela estar no grupo Isso é maravilhoso Chegamos aqui Ah Tem uns lugares pra gente visitar agora Eu não vou entrar em Elchis Vais agora Em Elchis Vais a gente descobriu o menininho da Beyblade, né E a Beygoma Mas eu vou entrar aqui primeiro nessa cidade Pra ver se a gente tem alguém pra recrutar aqui Eu acredito que não vai ter ninguém novo pra recrutar aqui Tem um menininho que joga Beygoma bem ali Ó, um cachorrinho bonitinho Eu acho que não vai ter ninguém pra ser recrutado aqui, não Vamos ver as runas dessa cidade? Ahn... Não tem nenhuma runa Aqui é tudo runa de resistência Ahn... Nossa unidade tá com humor de... Eita, maluco Tá querendo matar alguém aqui Não tem ninguém pra gente recrutar aqui É bom dar essas checadas aqui E vir na cidade e tudo Pra gente ter certeza Ahn... Talvez eu vença o garotinho da Beygoma ali E aí, maluco? Esse é o cara dos cachorros E aqui dentro? Ahn... Ele tá esperando a esposa terminar o rango até agora, maluco Vamos lutar Beygoma com as crianças aqui? Antes da gente vazar? E aí, moleque? Ah lá Sim, o pressa de dragão vence novamente Ah, não é justo Da próxima eu pego você É, você pode tentar, garoto Pode tentar Ahn... Desculpa Sim Você é outro girandeiro ou algo assim? Algo assim? Sonoa Tô começando no caminho pra dominar o Beygoma Então você veio ao lugar certo, irmão Vamos jogar O meu nome é Taki Também sou muito novo Mas estou sempre procurando por novos desafiantes Beygoma é assim, né? Enfrentar os fortes pra gente se fortalecer Quando você quiser Eu tô pronto pra jogar Ahn... Vamos lá Manda ver, girandeiro Hahaha Assim é que se fala Vamos ver se você consegue Vamos ver se eu ganho desse moleque Ou eu vou tomar uma surra pra esse moleque Que nem eu tomei pra aquela menininha O meu preso de dragão é feito pro ataque Também conhecido como a melhor defesa Eu vou mandar você pra fora do campo de jogo O meu giro da paz não vai cair assim tão fácil Não enquanto gira com minha vontade mais íntima Fala é fácil Aguarda a batalha Vamos lá, maluco Ahn... Olha só Ah, eu consegui um Beygoma Que é um lagarto Lagarto Ahn... Dragão Deixa eu ver aqui É, eu tenho só esses aqui Vamos lá Eu consegui um Beygoma Que era um lagarto Derrotando o bicho no mapa Cai Beygoma deles também Eu não sabia disso Até conseguir pegar um Vamos lá, moleque Vai apanhar, moleque Desgraçado Caramba Olha o dano do moleque, cara O moleque é muito forte, velho Vamos lá Ele tem os Beygoma mais fortes do jogo, cara Caramba, doido Não dá Não, não tem como, cara Que negócio mais injusto, cara Eu vou perder isso aqui O Beygoma do moleque é simplesmente mais forte Do que o meu em tudo Ah lá, ele tem o vermelhão, galera Eu vou perder Eu vou perder, mas eu vou humilhar esse maluco Ah lá, mano Filha da mãe Cara, não dá pra ganhar esses negócios não De Beygoma Sai fora, lá As minhas são muito fraquinhas ainda Eu preciso farmar Isso aí, consegui de novo Desculpa, giro da paz Te decepcionei Não, você lutou bem Acho que nunca enfrentei alguém tão difícil Quer duelar de novo? Tá, mas na próxima vez Serei minha vingança Sai fora Moleque desgraçado Deve jogar isso o dia inteiro Caramba, doido Eu tô sendo humilhado pelas criancinhas do Beygoma Dentro do nosso... Da nossa cidade lá Eu não derrotei aquele cara da culinária Antes de encerrar o episódio Eu pretendo derrotar aquele maluco lá Vamos lá Aqui dentro da mina Eu andei aqui sem querer Eu acabei encontrando um cara Mas eu não falei com ele, pessoas Vamos lá E aí, doido? Eu não cliquei nele Aqui é o lugar Meu faro tá indicando a direção certa Tá procurando alguma coisa? Mas quem é você? E como conseguiu me achar? Foi mal Eu sou Noah Só tô tentando ajudar Poderia ter me empalado Mas não fez isso Parece que existem humanos confiáveis No fim das contas Bom, meu nome é Galdorf Eu sou uma estrela em ascensão Entre os guerreiros anões É uma honra conhecê-lo, Galdorf Noah, né? Estou sentindo uma amizade transcultural Na forma que você está falando comigo Acho que sim Enfim, parecia que você precisava de ajuda Então... Sim, sim Tô procurando a armadura noite pálida Ela é feita com minério encontrado aqui Uma estrela em ascensão como eu Não é nada sem isso, entende? Mas corajoso Corajosa que sou Corajoso que sou Se enfrentar Se enfrentar A esta caverna sozinho Sozinho? Que porra é essa? É um travestiça, não? Se enfrentar a esta caverna sozinho Uma chance de 50% Não, 73% Não, 89.9% De que as coisas vão dar errado Rapidinho Quanto mais perto do prêmio Pior fica Se é que me entende Hã? Quer que eu vá procurar Uma armadura noite pálida pra você? Glória Esse aí vai desbravar Uma masmorra para mim Sem eu nem pedir A coragem tem nome E é Noah Noah, meu exemplo de coragem Lembre-se de que você prometeu Pegar a armadura noite pálida pra mim Tô contando com você Caramba, que armadura é essa? Vamos lá, vamos procurar Onde está essa armadura noite pálida Que ele precisa? Não é pra cá? Vamos procurar essa armadura aí Seja lá com quem estiver Tomara que eu não tenha que ficar preso Aqui muito tempo Nessa mina aqui Que o negócio é muito chato Eu acho que quanto mais nível alto A gente tá Diminui os encontros, né? Aleatórios Eu tenho medo De eu ter que explorar A mina inteira Pra pegar o que eu quero Ah, o nosso cozinheiro Faz comida pra gente Antes da batalha Isso é muito legal Defesa aumentada Será que eu tenho que derrotar O inimigo pra pegar a armadura dele? Atchá! Atchá! Tem dois personagens Que gritam muito É esse velho E a Lian Eles dão uns críticos Pesadão, mano Ahn... Deixa eu ver aqui Será que eu vou ter que Explorar o lugar Normalmente? Vou ter que procurar Vamos lá É provável Que eu tenha que procurar Igual como se eu tivesse Vindo pela primeira vez Aqui Enquanto isso Eu vou pegando pedra, né? Isso é bom Ahn... Aonde será que vai estar A armadura pálida Do cara aqui? Ahn... 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 Não Não tem nada aqui Aonde está você Armadura? Armadura pálida Cadê você? Eu vou ter que andar Por tudo Vamos ver a comida É a mesma comida Sem... Ahn... Caramba, doido Isso é muito bom Eu não achei Que ele fizesse Que ele curasse também Eu pensei que fosse só buff Vai lá, velho O Yusuke é o nosso tanque Ele dá um DPS maneiro E... E tanca, né? Ahn... Cadê a armadura pálida? Será que ela vai estar No fundo da caverna? Acho que ela vai estar No fundo da caverna Ela não vai estar aqui Mas eu vou andar por tudo Porque não tem como saber, né? Vamos lá Ahn... Pra cá não é Aqui é o caminho Que eu devia ter... Aqui é o caminho Que já estava aberto, né? Mas agora já era Por ele já estar aberto Agora já era Aqui era o caminho Que a gente já tinha descoberto, né? Opa, pra cá Tem um caminho Olha só Ih Tem um caminho aberto aqui Pera aí Armadura noite pálida Achei Quem é esse cara aqui? Tem um outro cara aqui dentro É um outro anão Diga o que procura Precisa de um especialista Pra entrar nas suas fileiras E achar novas minas? Isso aí Talvez você possa me convencer Mas eu não dou picaretadas Pra qualquer amador Precisa provar Que conhece as minas primeiro Vou te ensinar a extrair minério de ferro Traga três pedaços aí E a gente conversa Mas vai logo, viu? O dia é longo Minha paciência é curta Eu acho que Entendeu? Boa Agora vai Eu acho que eu já tenho Esses minérios que ele quer Então vamos lá Não sabe contar? Ah, eu não tenho Filho da mãe Faltou Isso aqui era um caminho Isso aqui era um caminho Pra mim Interessante Ele precisa de minério de ferro Caramba Dois personagens, galera Olha só que interessante A gente vai achar Dois personagens na mina Obteve pedra Eu vou ter que procurar Uns minérios de ferro, né? Eu não tenho ideia De onde tem Minério de ferro Talvez seja Mais fácil Do que parece Deixa eu ver aqui Um negócio Mapa Eu tenho dois Safado Precisa de três Ele precisa de três Minérios de ferro Vamos continuar procurando Pra cima Não tem nada É só perto do chão Permite fuga Vai embora, vai Não preciso ficar matando Bicho nível baixo, não Bicho fraco É perda de tempo Pra cá Não tem nada Maluco Eu quero uns três Minérios de ferro Me dá Minério de ferro Me dá Eu quero Minério de ferro Tio Não tem nenhum Pra cá Nenhum pra cá Pra cá também Não tem nenhum Eu vou ter que dar Uma olhada Nesse lado aqui Eu achei uns Minérios de ferro No caminho Mas não achei Três Deixa eu ver Pra cá Pra dentro Não vai ter Eu ia fugir Mas já que o O cara Cozinhou pra gente Tão bem aqui Vamos lá Se ele cozinhar Em toda fight Ele é melhor Do que a PRL Porque a PRL Tinha a luta Que ela não Buffava Tinha a luta Que ela buffava Ou talvez a PRL Tivesse bugada Não sei Mas esse cara Tá cozinhando Em quase todas as lutas Praticamente Ou em todas Olha cara Não tem Um minério de ferro Normal aqui Eu acho que aqui Vai ter Eu acho que aqui Nessa parte Vai ter minério de ferro Vamos ver Talvez eu vou ter Que sair da mira E entrar de novo Aí é foda Cadê o minério de ferro Minerito de ferro Meu irmão Não tem nada Acho que aqui Vai ter Se aqui tiver Eu vou só voltar Pelo caminho Ali do lado Não Não tem nada Aqui Meu irmão Cadê o minério Me dá minério Me dê Minério de ferro Me dê Cadê a droga Do minério de ferro Não tem nada Não tem minério Aqui Ah pedra Mano Maldição Minério de ferro Minério de ferro Eu consegui Eu consegui Eu consegui Vamos lá Vamos sair por aqui Que é o caminho secreto Beleza A gente sai logo Aqui Ah lá Mineiro de ferro Do lado dele Ah Mojento Vamos entregar Para ele Muito bom Rapaz Você tem potencial Mas precisa De orientação De alguém Vamos lá Procurar umas montanhas Novas Com um túnel E uma hora Monto toda a operação Bom ter você Do nosso lado Vamos lá Feliz em ajudar Caramba Um anão Minerador Mesquinho Ah Vamos lá Anão Vamos lá Vem fazer parte Do nosso time Agora eu vou só Descer e voltar Aê Maluco Trouxe tua armadura Caramba Dois anões Pelo preço de um É isso Que tava procurando Minha nossa Armadura Noite pálida Agora eu tô mais perto De ser o anão Guerreiro mais valente De todos Ei se você tá feliz Eu também tô Alá Ah minha gratidão Não pode ser maior Mas palavras São só palavras né A partir de hoje Eu Galdorf Estrela em ascensão E prestes a me tornar O maior e mais feroz Da minha raça Vou me juntar A você Pera sério Que ótimo Alá Galdorf Ele é guerreiro Ele é guerreiro Maluco Jovem soldado Anão Ah Não se preocupa Encontrarei meu caminho Até seu quartel Ele é guerreiro Doido Um anão Guerreiro Cara Vamos ver se ele é útil Primeiro vamos voltar Pra casa agora né Ahn Deixa Talvez eu tenha Que olhar Alguns lugares Aqui Ahn Acho que não Depois eu venho aqui Olhar Vamos voltar pro Forte dragão vigia Vamos ver se dá pra Dar upgrade nas coisas Agora que a gente tem Esses personagens aqui Acredito que agora Que a gente tem o anão E o anão guerreiro E o anão da mina Dá pra fazer uma pedreira Vamos lá Olha só Estabelecer pedreira Olá Ah lá O papagaio Fica aqui Deve ter pedra Preciosa pra pegar Dentro da pedreira Né Agora sim Mano Se eu tiver madeira Eu dou upgrade Na pedreira Eu já tenho pele Pra criar o local De pesca Vamos lá Caramba Mano Que foda O pescador Agora tem um local Pra pescar Ah lá Caramba Vou dar uma passada Aí depois O local de pesca Pra ver o que tem Talvez tenha Vara de pescar Nova Né Pasto Produtividade Aumenta a produção Aumenta a produção Do pasto Permitindo que eu Tenha ovos Isso é bom Mas agora não Pera aí Pera aí Pera aí Pedra Tesouraria Ahn O outro anão Ele é guerreiro O outro anão Ele não é É Gerente né É Ele não vai gerir nada É Eu vou precisar De algum outro Upgrade Pra poder usar O outro anão Como Gerente de alguma Coisa Vamos fazer um pasto Vamos gastar Essa madeira Que tá aqui Eu não sei no que O pasto Vai aumentar A obtenção De ovos Ok Ok Vamos fazer Isso aqui Pra gente Ter a classificação De herói No prédio militar Ali Beleza Não tem mais O que fazer Não tem mais O que fazer Vamos vir aqui Nos heróis Vamos ver A força Do anãozinho O que o anãozinho Faz Se é que ele é forte Deixa eu ver Ah ele aqui Galdorf Nível 12 Cara Porra Nível 12 Cara Acho que eu não vou levar ele não Ou eu levo ele Hein Hum Eu tô aqui pensando Vamos fazer o seguinte Vamos levar ele Vamos fazer o seguinte Ah Yusuke Tira o capacete Tira a armadura Tira a bota de arremetida Esse anão Usa a armadura leve Ou pesada Eu acho que ele usa Armadura de placa Acessória de cabeça Ele usa umas paradas pesadas Também Armadura noite pálida É a armadura dele Ele usa a noite pálida Beleza Vamos tirar as runas Do Yusuke Opa Vamos tirar as runas Do Yusuke E vamos colocar no anão Né Ah Esse aqui não dá pra tirar De armadura Vamos lá Anãozinho Ele só tem uma Que é a runa Do esmagamento Poderoso Que é a que ele tem Aqui Depois que ele upar De nível A gente coloca Outras runas Nele Vamos lá Eu ia levar o Yusuke Porque ele é forte Mas agora que a gente Achou um anão Um anãozinho Cara Ele é só na frente Né Ele usa esmagar E abaixo Cortar Água Luz Agarrar Beleza O grupo agora Tá com todos os danos Diferentes É o seguinte Deixa eu vir aqui Armazenar as coisas Que a gente tava aqui Armadura de placa Acessório de cabeça Runa de água Runa de perfuração Guarda Runa de não sei que lateral Runa de armadura Guarda também Pronto Ok Tamo bem Estamos fine 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 E vamos lá Mundo Vamos vazar daqui Vamos ir pra Rishan E o que que eu vou fazer Em Rishan Eu vou fazer umas lutas No mundo Aí a gente vai pegar Trinta com o nosso anão Aê Tamo aqui Vamos pegar um combate Aqui Cair na porrada Com os inimigos Pra poder upar Nosso anãozinho Barrigudo Ou será que eu deveria Ir pra cidade ali Pra cidade antiga Né Ah É pra lá que eu vou No caminho eu vou pegar Um nível Ou dois aqui Eu devo pegar Uns oito níveis Por luta Nesse lugar aqui Se o anão não morrer E também tá na hora De testar as habilidades Dos personagens Né Carrega Ih ele é igual Yusuke galera O anão é igual Yusuke A gente trocou um personagem Por outro Igual Tá ligado Ah Vamos lá Lágrima do deus da água Agulha d'água Eu dou dano Numa fileira inteira Tiro mágico Lírico Acho que vale a pena Matar esses bichos aqui Vamos lá Vamos lá A gente já tá bem forte Não vai dar nem tempo Do bicho bater no anão Bateu Mas não matou Tá vivo Garota mágica Nossa Deu Miss Por que que ela dá Miss Hein Caramba Olha essa habilidade Pega Pega na fileira inteira Essa habilidade Bem roubada Aê Morreu tudo Vamos ver o nível Dezoito Beleza Do doze Foi pra dezoito Tá bom Vamos Colocar umas runas boas nele No processo também Não vamos deixar ele fraco Ele vai ter que upar também Hum Não sei se eu uso uma poção de cura Vamos usar uma magia de cura Vamos usar uma magia de cura aqui Onda de recuperação Vamos curar Tem que curar todo mundo Eu tô sem aquela runa de magia nível baixo Agora já era Esse cara só tem runa nível alto Esse maluco Vamos lá Vamos lá Vamos lutar aqui Vamos dar aquele save bom Dá aquele save legal aqui Vamos inimigos Vamos Só tem aqueles peixes nível alto aqui Cadê o combate Que não aparece Cadê o combate Cadê os bichos Aê Apareceu Eu acho que agora ele vai upar Boa Cozinhou pra nós aqui Aumenta a defesa geral Por favor Aumentou a velocidade E a precisão De todo mundo Isso é bom Vamos matar os fantasmas Que tão lá no canto E você usa Agulha d'água Aqui na frente Garota mágica Usa o O tiro fofo Você usa O soco Aqui na frente Vamos lá Não deixou os onzo Mas deu dano Não, não bate nele não Ai Não bate no anãozinho não Boa Matou Caramba Não matou ninguém Você tá de brincadeira Garota mágica Vai lá Agulha d'água Vamos lá Fantasmas Esse aqui Não dá pra usar Esmagamento ainda Mas ele é forte Pra cacete Esse anão Essas habilidades De carregar São muito fortes Vamos executar Todo mundo na porrada Vamos lá Morreu aqui Vai morrer o bicho ali Não mato o anão Não mato o anão Cara Não Droga Não vai ganhar XP Ah, velho Não vai ganhar XP Mano Matou o anão Trolou, mano Trolou bonito No último segundo O bicho foi lá E bateu no anão Cara Aí não Pô Vamos lá Mais uma luta Eu vou levar Esse anão comigo Vou upar ele E ele vai ficar bem Vamos lá Esse anão Não vai morrer Ele vai com a gente Esse anão Vai com a gente Ele vai lutar Com a gente Ele vai ser o companion Como é que eu saio daqui Que o jogo Não quer deixar eu sair Olha isso O jogo não quer me deixar sair É uma impressão minha Agora eu saí Esquisito Defende para carregar Mata Mata esse lagarto Faz um lagarto Faz o iaiaiaiaia Nele o bate. Deixa eu ver. Ataca normal. Proteção espiritual pra todo mundo porque vamos precisar. Magia em todo mundo. Vamos lá. Droga, não deixou os ondas. Bateu no anão, velho. Não bate no anão, não. Beleza, tá todo mundo protegido. O dano foi bem alto. Até agora morreu ninguém. Vamos lá, Galdorf. Lente única, esmagamento aqui. Ah, ele é fraco, é claro, né? Ele vai dar menos dano que todo mundo, né? Então, meio que a gente tem que estar já preparado pra ele não fazer nada. Vamos lá, tiro fofo. Boa. Critou. Ia, 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 ia. Morreu tudo. Boa, o XP que ele vai ganhar agora, hein? 25. Boa. Negócio é o seguinte, vamos lá. Ele ganhou... Caraca, ele tá no 25, cara. Vamos sair daqui de dentro. Vamos voltar pra Eucrish. Eu vou voltar lá pro castelo. Vou dormir e já volto cá pra dentro, galera. Aê, voltamos aqui. Dormir. Eu só dei aquela dormida básica, aquela descansada. Pros personagens ganharem mana de volta. Eu vou fazer mais uma luta aqui. Eu acredito que mais uma luta deixa a gente no 30. Aí a gente não precisa se preocupar tanto com briga, não. Aí a gente pode fazer os chefões lá sem problema daqui pra frente. Eu acho. Primeiro, é claro, eu vou dar upgrade nas armas do anão, né? E daquele outro personagem que a gente vai levar. Acho que eu vou dar upgrade só na arma do anão e na arma da menina mágica. São as únicas armas que eu vou dar upgrade. Aí, vamos lá. Comida! Comida! E o fã, fura o fantasminha lá no fundo. Você! Esmaga o fantasminha... Pera aí. Esmaga o fantasminha lá no fundo. Você vem aqui. Tira o mágico. Vou só usar skill normal, vai. Eu vou bater na frente pra ver se eu esturo. Caramba! Ela critou, matou. A Leanne é muito forte, cara. Eu esqueço que ela tem essa chance de critico. Pronto. GG, maluco. Vamos lá. Bate no bicho agora, finaliza ele e acabou. Caramba, critou de novo? Vamos lá, anão. Beleza, o anão pegou 28. Perfeito. Desbloqueou a runa nova. Vamos vazar daqui. Desbloqueou a runa nova, pegou 28. Deixa eu ver um negócio pro anão. Ah, quando que ele desbloqueia runas? Porque isso é interessante. Ah, aparato dele. Não tem como ver. Magia, ajuda, estratégia, status. Eu acho que ele tem um nível mínimo pra desbloquear umas runas, né? Tá tudo bem, vambora. Aê, ele abriu logo 12 slots de runa, cara. Que personagem foda. Vamos lá. HP. Ele fica na frente, não é? Vamos botar armadura no anão pra ele não morrer. Ah, 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 é. Runa, ele não tem nenhum dano mágico. Mas beleza. A armadura tá bom pra ele. Perfeito. Aê, antes da gente ir embora, direto pra Richard, vamos duelar com esse merda aqui. Vamos fazer uma batalha de culinária aqui. Lembrando que a gente tem que ficar de olho Nos jurados, né Os jurados é quem define Ei, ferrou! Vamos lá Ahn Os jurados estão... O Kron Será que ele come o que, mano? Ah, a mulher da biblioteca Gosta de cereja Ahn, o anão Ahn Ele não fala do que ele gosta Ah O Kalator come vegetal Eu já sei como agradar o Kalator Um gosta de fruta Eu acho que a mulher gosta de fruta O Kalator gosta de vegetal E o anão deve gostar de... Sei lá Carne Ahn, vamos lá Ahn Vamos fazer uma coisa aqui Boa pro Kalator Já faz uma parada boa aqui Uma sopa de leite com vegetal Peraí, suco de hortaliças Não, deixa eu ver Entrada... Ahn Tem que ser uma parada boa na entrada Vamos fazer um quichê de espinafre O prato principal vai ser... Tem que ser alguma coisa com cereja Vamos ver Vamos fazer um filé de salmão Já sei o que eu vou fazer Eu vou tentar ir com tudo E vou fazer um suco de hortaliça no final Porque eu sei que o Kalator gosta Vamos lá Eu vou botar uma carne Porque eu acho que o anão gosta de carne, né? Botei um prato leve de entrada E vamos embora Cozinha, maluco Cozinha como se não houvesse amanhã, desgraçado Ae, consegui Minha mão tá doendo pra cacete Consegui Minha mão tá doendo Beleza, vamos lá Beleza, primeira entrada Ih, o cara mudou o prato de entrada dele Tomara que ninguém goste do teu prato, seu merda Ah, ninguém gostou O Kalator gostou Acho que vou me abster Agora vem dos juízes Zero, um Cacete, velho Olha, o meu tem que tá melhor, né? O meu tem que tá melhor, né? Ah, o meu tá melhor O meu tá melhor Cinco, três Ah, foi uma boa Caramba, doido Vamos lá Ovo frito Ovo frito vai ganhar bastante ponto Tenho quase certeza É, todo mundo Ah, menos aquele cron ali Ok Eu tô com mais do que ele Vamos lá Filé de salmão Será que todo mundo Será que todo mundo vai gostar? Caramba Ninguém gostou do filé de salmão Cara Velho filé de salmão Tá bom Mas eu não fui tão mal assim Refri de maçã Refri de maçã Eu acho que meu suco de hortaliça ganha um refri de maçã Caramba, mano Não é ruim Cara, a mulher adorou Beleza Mas eu acho que ela vai gostar do meu suco de hortaliça Vamos lá Ah lá, dois gostaram Beleza O Calator amou E a mulher gostou GG Eu acho que eu ganhei Eu acho que eu ganhei, cara Todas as pontuações foram dadas Ah, ganhei 29, seu merda Perdeu Perdeu, trouxa Que desafio culinário incrível Encerramos a batalha por aqui Estou derrotado Meus sabores eram tão insossos Tão óbvios Nada Sua comida era de primeira qualidade No entanto, eu tenho um talento especial para ouvir os meus ingredientes E isso é uma vantagem poderosa Estou a sua mercê, Chef Kurtz Acordo é acordo Conte-me sobre o homem da toque do terceiro olho O nome dele é Trey E ele é vice-presidente do cartel do dragão sombrio Por favor, se eu disser mais do que isso Seria minha ruína Tudo bem, ó, bastante Agora caia fora E eu nunca mais quero ver você lidando com o cartel de novo Você tem minha gratidão Ah lá, o Meboshi Recebi a receita dele Legal 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 Vou embora Tchau Eu falei que eu ia derrotar esse cara Eu derrotei Agora vamos embora daqui Vamos para o mundo Vamos para a Rishan E vamos fazer a missão da história Para onde a história nos levar Ai, cara Quase que eu saí da cidade Quase que eu saí da cidade aqui quando eu entrei Vamos dar upgrade nas armas do anão E na da menina mágica Que é muito importante para a DPS E comprar talvez uma armadura Eu não sei Vamos lá, melhorar Machado Machado dele já vem nível 4 Já vem nível 4 Será que ele não deveria Isso é uma crítica que eu tenho ao jogo Será que os personagens não deveriam já começar no nível que a gente está? Seria muito melhor Nossa, o bastão da menina está nível 3 ainda Ela era uma personagem ranged, né? Eu não dei upgrade nela Da vez que eu peguei Pronto Agora está com upgrade na arma GG, maluco Agora está bom Esse aqui eu não vou dar upgrade, não Esse aqui eu não vou perder meu tempo, não Vamos lá Pronto O que eu achei mais legal dessa disputa culinária É que o outro cara era realmente bom E eu perdi para ele uma vez, sabe? Isso que eu acho mais legal na disputa culinária Eu perdi para o cara E ele era bom mesmo Vamos embora E ele fez 24 Eu fiz 29 Da última vez ele deve ter feito 27 Eu fiz 25 Ou 26 Alguma coisa assim E ele sempre faz pontuação alta esse maluco aí Ou os desafiantes são sempre muito bons Vamos lá A batalha de desgaste continua Nossas emboscadas na última luta tiveram impacto modesto no inimigo Mas ainda continuamos em menor número Dessa vez as tropas aliadas de Noah e os mercenários Areias Brancas lutaram na linha defensiva Mantenham uma vantagem acirrada lá Vocês dois estejam prontos para qualquer coisa Se há uma coisa que os Areias Brancas sabem é manter uma vantagem acirrada E as suas tropas, comandante Noah? Prontas para ir Rapaz, vai rolar guerra Prontos para ir Caramba A menina é muito louca Você é a mesma demais Acenda uns fornos O cozinheiro vai lutar Eu vou beber uma água aqui Eu, Cristianos Animem-se com a vitória de ontem Mas não subestimem Seu inimigo Pois ele lutará com ainda mais fúria nesse dia Caramba, doido Vamos lá A máquina do sexo Como é engraçado que eles considerem isso uma vitória Eles só ganharam mais algumas horas para respirar Ainda hoje tudo desabará ao redor deles Em nome de sua excelência, o imperador Caramba Caramba, porradaria Vamos lá Vamos obedecer o Cassius Que falou para a gente Ficar atrás dele Vamos bufar todo mundo Um cruzado Arqueiros Vamos bufar todo mundo A gente bufar o dano de geral O dano de arqueiro Vamos se mover para cá E se mover para frente Vamos ficar atrás Vamos se mover para cá Vamos lá Vamos mover o Noah para frente E o outro cara E o outro cara para lá O general inimigo não veio para cima Só vieram os pelego Uai, por que o cara não veio junto, hein? Vamos mover para cá Que estranho O areias da Arábia vão para cá também Deixa eu ver Ataca aqui Vamos lá Eu não mexi os caras Eu sou burro Não é que o cara não andou Eu não mexi Caramba, o dano que o cara jogou, mano Não fizemos nada para enfraquecer as tropas do Império O inimigo é considerável Não sejamos levianos Vamos logo, pessoal Fazia tempo que não tinha que trabalhar tanto pelo meu salário Porradaria, doido Estamos ganhando aqui Nosso dano é muito mais alto do que o deles Está lá, ganhemos A gente está bufadão com defesa aqui Os dois caras não estão dando conta de matar a gente Vai Ah, droga Tivemos que recuar Temos outra luta difícil em nossas mãos hoje Nosso objetivo é atrasar o máximo e minimizar as nossas perdas É Vamos lá Não vai ser impossível, não Comando Ah, eu vou restaurar o vigor da legião do Noa aqui Ah, lá ela curou Caramba, muito foda A mulher curou a gente, cara Ah Eu vou executar o comando da legião Vou atacar as legiões do lado aqui Pronto, enfraquecemos elas aqui Inutilizadas Ah Avançar Não vale a pena Vamos atacar quem está do lado aqui Ah O ideal é atacar Vamos atacar aqui na frente E atacar do lado Ah lá O Saig está parado Por que o Saig não está lutando, hein? A gente consegue se defender desse ataque aqui, se eu não me engano Eles são inimigos poderosos, só precisamos ganhar tempo Devemos encontrar uma maneira de virar o jogo Se não Fiquem firmes, lembrem-se do seu contrato Tenham em mente que a morte em batalha é o fim mais glorioso de um guerreiro Maluco Unidade inimiga derrotada Boa, botão pra correr aqui Planqueamos e botão pra correr aqui Derrotamos a unidade inimiga, não diminui a pressão Maluco Ei, recuou Beleza A gente segurou o suficiente aqui Nada mal O negócio é destruir os caras daqui do meio, né? Ataca aqui Vem pra cá, árabe Vou atacar aqui também, vamos lá Eles vão atacar o cara ali A gente tem que atacar ele primeiro Senão o cara vai morrer Não vamos durar muito nesse ritmo A gente vai ganhar Boa Aqui os caras foram derrotados Parece que estamos ganhando aqui também Continue lutando, doido Beleza, conseguimos Vem pra cá, árabe O cara tá fraquíssimo, esse cara aqui Vem vocês pra cá Eu poderia ir pra cima do velho aqui Mas eu acho que vai dar merda Talvez seja uma boa ideia Vamos lá Vamos lá Eu acho que o inimigo não vai atacar a gente, né? Ouçam-me todos Vocês já devem ter ouvido os rumores Mas sua excelência O imperador foi assassinado É verdade O duque Aldrich é o homem por trás disso Tive muitas oportunidades de testemunhar a tirania do duque E passei a acreditar que a invasão de Euclid não é justa Portanto insistir nela seria uma mancha na honra do império Isso não é uma ordem Quem não quiser me seguir não será punido Neste dia, porém Volto minhas bandeiras contra o duque Aldrich Lutarei para devolver ao império o caminho justo e correto Maluco, sai e traiu o geral Eles tão vibrando Os soldados da sua família são fiéis da sua casa, tenente Então estão com você E são todos tolos Então como você fica, Hildi? Parece que sou a mulher responsável por manter os tolos na linha Obrigado a todos Desordem nas fileiras imperiais? O que está acontecendo? O que significa? Olha, é o Saig Não entendo o que está acontecendo Mas sei reconhecer uma possível oportunidade Proteja aquela companhia de vira casacas Essa empresa está sob o comando do garoto Kesslin Essa é empreitada, né? O rapaz puxou o irmão Caramba, vão matar o moleque A gente tem que proteger ele Tem que proteger o Saig, maluco Ele está ganhando do outro Do Chapel Beleza, o cara fugiu General Chapel Ordene a retirada de suas tropas Ih, maluco Não acredito que o grande general Gondon diria uma coisa dessas Devemos aniquilar esses traidores infelizes de uma vez Não, o que devemos fazer é descobrir a verdade sobre o assassinato do imperador Até que isso aconteça, a guerra não pode continuar Todas as unidades entrem Vamos nos retirar agora mesmo e voltar às terras gaudianas Maluco Mas isso é um absurdo Precisamos só vencer esta batalha para eu dar a notícia ao Duque Aldrich Faça como quiser Mas não tem intenção de lutar pelo seu Duque O velho tem razão, mano Eu nunca vou recuar Minhas tropas são mágicas suficientes para lidar com esse exército Mambembe A legião do general Gondon se retirou Mas por que? Minhas projeções parecem ter se tornado realidade Eu lhe garanto que a retirada do Gondon não é uma simulação Aconteceu alguma coisa no império Então podemos terminar isso aqui agora Alá Tá bom, trouxa Vamos bater nesse cara aqui Vamos lá, árabe Vamos lá, vamos acabar com ele O cara vai apanhar, vai tomar um dano dos dois lados ali Já perdeu, maluco Agora é só cercar ele pelo outro lado, né Vamos lá Ele vai para um lado, eu vou para o outro Ele vai perder agora Ele vai tomar dano do Saig e do Noah Aê, maluco É o seu fim, Chapel Mas eu deveria reivindicar a vitória aqui Eu, pela glória do Duque Aldrich Mas que droga Então acabou Conseguimos Nós salvamos é o Christian Ah, nós conseguimos, certo De fato, a vitória é nossa Isso aí É assim que se faz, primo Eu tô bem, Noah Alá, mano Se comportou com grande habilidade Você vai durar mais nesse mundo do que eu pensava Que isso, Sabine Eu protegi o meu reino e meu rei Alá, doido Caramba GG Vitória Reino pacificado O exército imperial abandonou nosso território, majestade Nossos batedores esperam que eles continuem se retirando para o norte Então nós vencemos Sim, majestade Vencemos Isso é maravilhoso Sim, muito obrigado a todos vocês Tenho uma grande dívida para consigo e o exército aliado Obrigado por lutar ao nosso lado Rapaz Foi um esforço mútuo, majestade Só foi possível porque os caras lutaram bem Não precisa fugir do crédito, Noah Nossos sucessos até agora são grande parte graças a você Sim, você pode até mostrar um pouco de arrogância Eu tenho que concordar Finalmente demos a esses imperiais a surra que eles merecem E não há mal nenhum em saboreá-la Minha preocupação é não conseguir entender o que levou as tropas de Golden a se retirarem Ah, foi algum esquema seu, Married? Infelizmente estou tão no escuro quanto todos vocês Caramba, o imperador morreu mesmo No entanto, eu suspeito Ah, o Saig? Talvez eu possa esclarecer É a voz dele, né? Saig? É ele, cara Esse oficial imperial e seus homens acabaram de se render a nós, comandante Tive a sensação de que seria você É um prazer vê-lo novamente, Noah Já faz um tempo, Tenente Então, obrigado por mudar de lado e tudo mais, mas por quê? Tenho suspeitas que me levaram a deixar o império Suspeitas relacionadas à retirada abrupta do General Goldwyn Sim, se ainda não sabem, Sua Excelência, o imperador foi assassinado O quê? O imperador de Gaudia? Mas por quê? Como? Só pode ser o duque Aldric Embora não tenhamos provas concretas, as informações que reunimos certamente levantam possibilidade Então é por isso que todos viraram as costas e correram Esse duque deve ser um idiota de marca maior Fez um lance no pior momento possível, idiota Caramba, o duque... O duque é o... Ele não se mostrou ser um vilão de verdade ainda Voltarei ao castelo amanhã É preciso reorganizar as nossas tropas antes de seguirmos para a Norte Estrela E você, Melrid? Na verdade, recebi a bênção do rei para atuar na aliança Se você for amável Sinto que posso responder com mais atividade estacionado em seu quartel-general Como assim, se você for amável? Se você quiser, né? A tradução está errada Então espera que a nossa batalha com o império continue? Ah, creio que apenas começou As ambições do duque Aldric claramente se estendem além do trono de Gaudia A invasão de Eucristo foi só uma forma organizada de deslocar o general por um tempo Certamente, isso está começando a acontecer Caramba, pode crer e mandar o general pra cá pra matar o imperador O Golden sempre foi o mais leal ao falecido imperador Com Aldric mandando-o para longe de casa, ele usou esse tempo para semear um golpe Ele é um bom homem Implacável e astuto, sem dúvida Mas ouso dizer que você pode ser igual a ele Que bom ter você do nosso lado Ah, não acho que eu seja esperto aqui Afinal, você não entregou seu exército para aquele garoto Noa sem motivo Era o seu plano desde o início Sim, bem Mesmo assim, se o exército de resistência fosse liderado pela Condessa de Gran Isso atrairia muitas suspeitas Correria rumores sobre meus planos Minha ambição Mas um plebeu que se tornou um herói? Se levantando contra a tirania do império? Esse é o tipo de história que levanta o povo Afinal, quem não adora um azar? Então, o que você espera ganhar com tudo isso, Milady? Claramente não é prestígio Certamente que não Não, meu desejo é bem mais modesto Ela quer tomar de volta as terras dela do duque, né? E restaurar a honra da família, provavelmente Ou vingar algum falecido, né? Ela diz que o Noa lembrava alguém que ela amava Bom dia, garoto Como você tá hoje? Bem? Ótimo Temos que ir ao salão grande Vai ter uma reunião A gente olhou todas as coisas em Eucriste? Ou a gente vai ter que... Vamos voltar lá depois Ainda faltam coisas em Eucriste Vamos vir aqui nesse cara aqui Ó, tem NPCs aqui Ah, é a biblioteca Que legal, mano Eu não tinha vindo na biblioteca antes Olha isso, cara Há diversos recursos na biblioteca Ahn... Ela... Encontro de... Olha aqui Rivais Fraco contra fogo Fraco contra vento Fraco contra corte Fraco contra vento Olha só E o pinhão que ele dropa Fantasma marinho Olha só Sarraguim Trepadeira Eles dropam pinhões, galera Olha só O golem é fraco contra dano de agarrar Ou esmagamento Acho que é esmagar Ahn... Esse aqui era fraco contra luz Esse é fraco contra trevas Caramba, doido Esse era o que tava junto com a anja Com a e-girl O paguro é fraco contra terra Ele era da cidade velha Esse cara a gente já capturou Essa mulher era fraca contra vento Cara, que legal Que lugar foda Livro antigo Ah lá História do reino de Eucriste Disciplina física Caramba, que legal, velho Tabuleiro misterioso Enciclopédia de peixes Olha só Cavalinha Tainha E muito sexo Olha só Ah, cavalo encoraçado É cheio de lama Interessante Ahn... Olha isso Carpa de ferro Maluca, essa é de ferro mesmo Olha isso Ahn... Um peixe carregando o abacati Roubalo cabeça de martelo Realmente tem cabeça de martelo Essa tartaruga broca Parece uma tartaruga piroca Ahn... Deixa eu ver Vairão da fonte Cavalo a câmera extra picante Caramba Muito foda, cara Ela tem... Eu gostei da biblioteca Depois eu vou dar uma passada aqui Ahn... O negócio é o seguinte Ahn... O jogo vai me mandar embora agora Pra história Ou eu posso explorar mais lugares Eu acho que eu tenho mais cidades pra olhar Olha o cofre da guilda Do castelo Caramba Estamos ricos E aqui? Nesse hospital aqui Eu poderia subir pra dar uma olhada Vamos vir aqui embaixo Ver se tem recurso pra construir alguma coisa Porque construir é muito importante Construir rápido é importante Ahn... Vamos lá Madeira mística Eu já sei onde pega madeira mística Depois eu vou buscar Produtividade da pesca Ahn... Ahn... Aumenta a produção local de pesca Ter esses upgrades aqui no lugar é melhor Tesouraria Aumenta a capacidade de armazenamento de dinheiro Perfeito Ahn... Campo de treino Para desenvolver habilidade de aliados Interessante Então eu não vou precisar upar todos os bonecos Com o campo de treino Eu consigo upar os meus bonecos Sem precisar Upar cada um deles Loja de acessório Só que eu preciso fazer a loja de... Eu preciso da armaria Se eu tiver armaria Eu posso fazer a loja de acessório Legal pra caramba O que que tá faltando aqui? Eu não tenho a pele aqui? Ah, tá faltando alguma... Ah, tá faltando fazer isso aqui Seria a loja rúnica Eu preciso definitivamente da loja de runas, galera Vamos lá Vamos continuar com a... Com a história Ver o que que vai dar aqui Eu tenho que retornar em umas cidades antigas Eu tenho que retornar em algumas... Alguns lugares importantes Vou fazer tudo isso Agora que o comandante Nô se juntou a nós Podemos começar Certo, antes de tudo começar O quê? E segundo Você não devia estar em Eucriste? O rei Elma Em sua sabedoria Me concedeu permissão Para servir a aliança Pretendo fazê-lo Com o melhor das minhas habilidades Alá, doido Ainda estou sob contrato com o estrategista Então, acho que vou embarcar também Alá, temos um árabe agora Um semita Esse cara luta? Não vou reclamar Você lutou como um demônio, Eucriste Então tá resolvido Melrid será estrategista-chefe Conselheiro do novo comandante Permanente da aliança Nô Espera o quê? Ela não vai assumir? Caramba, mano Então Eu é que estou no comando agora? Então é Eu estou no comando? Exatamente Afinal de contas Foi você quem garante o uso desse castelo Sem falar que forjou uma aliança com os arbórios E venceu a batalha de Eucriste Além disso Tenho muitas outras coisas na mão Além de liderar o exército Pra cá e pra lá Certo, mas isso significa Achei que você gostava de se intrometer Nesse caso É hora de mergulhar o nariz Em algo que vale a pena Você pode ajudar mais do que uma pessoa aqui e ali Pode ajudar nações inteiras Ah, será? Mas olhe Parece que você tem algo pra enfrentar, Nô Tudo bem pra você, Emy? Sua senhoria e eu discutimos isso Se é o que quer dizer Ah, isso já é muito mais divertido Do que as reuniões imperiais Ah lá, os caras Ah, fala baixo Gostaria de aproveitar esse momento Para oferecer Formalmente minha ajuda, Nô Ah lá, mano O Sagi entrou Ah 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 O Sagi entrou Gaudia não segue mais um caminho justo Mas O seu lado Acredito que ainda seja possível salvá-la Mas ao seu lado Parece que você encontrou uma nova vocação Sim Deixarei de lado meu dever Para com a casa Kessley E seguirei os anseios do meu coração Arrepios, Sagi Arrepios Além disso Esse olhar no seu rosto Me diz que você está fazendo a coisa certa Ah lá O Pong entrou também Caramba A gente ganhou Quatro de uma vez Ah, não sinto que minha expressão seja diferente Por que não é? Por que não é? Vamos lá, Valentim Bravo oficial imperial, Valentim Detesto estragar o clima Mas queria discutir os próximos passos Podemos? Ah, e a Hilde? Ah Ele está lhe pedindo, garoto Ah Acho que eu resolvo agora as coisas, né? Claro, Merrid Vai em frente Até então o Império retirou suas forças de Eucriste Mas ainda mantém uma forte presença em Gran Precisamos nos preparar para quando o Duke Aldrich acabar retomando Seus esforços para subjugar a Liga das Nações É o que acho que acontecerá em breve Existem duas formas de usar bem o tempo que nos resta A primeira é reunir o máximo de aliados possível Se me permitir interromper, tenho uma ideia quanto a isso E quanto ao Impér-Shiarque A capital-Shiarque do deserto leste de Eucriste O Shiken? Os Shiarques como mercenários Tive muitas chances de lutar com eles e contra eles Eles são guerreiros fortes Que priorizam o valor acima de tudo Uma boa ideia Acontece que já consegui a permissão do rei para usar o ponto de controle do deserto de Eucriste Comandante Noah, posso pedir-lhe que vá a Impér-Shiarque e pedir a ajuda deles? Ah, Impér-Shiarque? Impér-Shiarque? Tá difícil ler essa parada Você pode levar Barnard como guia O ponto de controle fica a nordeste de Rishan De lá cruzaremos as montanhas até a cidade De entrada de Dabavin Dabavin Eu explico à medida que avançamos Tudo bem Agora, quanto a outra maneira de fazer a diferença Neste momento, o Duke sem dúvida está envolvido com as consequências do assassinato do Imperador Quanto mais cedo isso for reprimido, mais cedo ele poderá voltar as suas atenções para nós Portanto, precisamos manter esse caos ativo pelo maior tempo possível Pedi ajuda ao Tenente Kesley enquanto é isso Já contatamos os partidários do falecido Imperador em Galdian Naturalmente, eles não querem que Aldric tome o poder Achamos melhor falar com eles, já que são nosso povo afinal Por isso, trabalharemos separadamente por um tempo Ah, tá bom Provavelmente para o melhor Muitos aqui na Aliança precisarão de tempo para confiar em nós O que é compreensível Por tudo isso, eu confio plenamente em vocês Obrigado, Lina Os outros virão assim que conhecerem o Tenente O grupo de Seige trabalhará de forma independente para reunir informações dentro do Império E sabotar os planos do Duke Passa tudo ao seu alcance para desestabilizar o controle E atrasar sua capacidade de retomar a invasão Pode contar conosco Você virei de mensageira Viajando de um lado para o outro entre este castelo e o Império Ah lá, a Hilde entrou Eu pensei que ela não fosse entrar Assistente impecável Ela parece bem limpinha Você provavelmente quer uma ajudinha nisso, não? Por favor Agora poderá alternar entre as histórias de Noa O que? O que, doido? Eu posso? Existe a história do Noa E... Caramba, cara Baixo, cortar Esse cara só pode ser... Caramba, tem duas histórias agora, cara Que legal, velho Cara, que legal, mano Vamos trocar os grupos agora Vamos lá, Galdorf Cara, eu não acredito nisso, velho Tem duas histórias agora, mano Que foda Cara, isso é muito legal Isso é muito diferente Ah lá, o Marriede também luta Pincel vermelho Ele usa fogo Caramba, agora eu tô na... Eu tô naquela sonha de upar os bonecos agora Mas acho que eu não vou fazer isso agora, não Deixa eu ver quem é... Quem é apoio aqui Um discurso Dobra a quantidade de dinheiro em combate Eu vou pegar o velho Quem eu vou levar aqui? Acho que eu vou levar o Zabe Não, o Zabe já tá aqui, porra Quem é que eu vou levar aqui atrás? A Samurai A Samurai é fraca Acho que eu vou levar a Lian mesmo Ela dá dano de agarrar Ah, baixo Baixo, baixo, médio Hum, vamos levar Caramba, eu posso trocar A história Tô satisfeito em ter resolvido isso, comandante Nua Tenente Kesslin, boa sorte pra vocês Obrigado Pode contar conosco Tentaremos não decepcioná-lo Podemos até animar você Não sei o que significa Duas operações simultâneas Uma para reunir aliados E outra para atrapalhar o inimigo Cacete, isso é muito foda A pressão tá alta, Sai E quem vai terminar primeiro? Tecnicamente não dá pra concluir totalmente nenhuma das tarefas Lá vai ele se preocupar com os detalhes novamente Isso aí Algumas coisas nunca mudam Meu irmão Caraca, isso é bom demais Isso é foda demais, cara Isso é foda em um nível subatômico, maluco Meu amigo Que coisa mais foda, cara Duas operações simultâneas agora Pra destruir o império Caraca, isso é muito foda, cara Vamos descer Antes de encerrar aqui Eu pretendo fazer uma Uma Visitar uma região Deixa eu ver aqui agora se dá pra equipar Fazer outros lugares agora Que tem personagem novo na facção Não Não, não dá Ah, dá pra fazer aqui, ó Guilda das missões Mas eu ainda não tenho o O osso fera medonha Pra Osso de fera medonha Pra dar pro cara Caramba, não tem nada aqui Não tem nenhum companion Vamos lá procurar os companions Meu irmão Eu tenho que dizer uma coisa Deixa eu tirar a liã E colocar o velho Eu tinha me esquecido Sai liã Entra o velho da furadeira Que a gente tem uma quest pra pegar uma companion Uma amiga dele Do RioFan E eu vou lá agora Será que tem runa aqui? Deixa eu vir aqui em armazenar Ah, medalha de ganho Bota de arremetida Não tem nada pra colocar aqui, não Ah, a medalha de ganho Ajuda o cara Quando ele é Quer dinheiro, né? É, a dele é de crescimento Beleza Ah, vamos dar aquele teleportation Caramba, doido Muito foda, cara Essa história tá cada vez mais foda Vamos vir aqui pra cidade velha de Richan Tem dois lugares Tem dois lugares pra gente olhar aqui Parece que deu uma bugada Mas foi Tinha dado uma bugada visualmente Ah, vamos lá Posso ser idoso Mas darei meu melhor Tudo bem, Yankees O Yankees Ajuda a gente a farmar dinheiro Tem uma caverna ali Pra gente olhar Aparentemente Tem lugares que eu não olhei Aqui nesse local ainda Ah, tem uma cidade Tem um lugar ali pra olhar Eu tenho que olhar tudo isso Antes da gente ir embora Ah, eu não vou tá Provavelmente fazendo tudo Tomara que não tome muito Do meu tempo Essa caverna aqui Vamos lá Ah, combate Ah lá O árabe luta na frente Corte rápido Vamos lá Carrega, não E o fã Porrada Porrada, Zab Zero Caramba Caramba O árabe deu zero Que dano Tá de brincadeira Talvez eu tenha que dar Upgrade nos itens do árabe Ah, ele também tomou zero Beleza Ele também tomou zero Então aparentemente Ele seja Aparentemente Ele é forte Esquiva ou apara O bicho é forte O bicho é ignorante Aê, conseguimos Ah lá Mano Oitocentos de dinheiro Por batalha Isso é muito dinheiro Ha ha Oitocentos, cara Por causa do velho No grupo O Yankees Ah lá Uma caverna pirata Caverna na costa Vamos explorar Esse lugar aqui Pedra Ah, só pedra Vamos avançar Com cautela Tomara que não seja Nível muito alto Isso aqui Ah, vamos lá Caramba Que lugar Graficamente Bem feito, né Bonitinho Eu adorei O que fizeram Nesse jogo aqui A runa da água Caramba Esse lugar é Esse lugar é maior Do que eu pensar Olha isso, cara Vamos explorar Esse lugar aqui Lugar grande Da porra Ah, quem estiver assistindo Eu esqueço de perguntar Isso direto Comenta Compartilha o vídeo Curte Relógio de bolso Desconhecido Isso é um artefato Que a gente pode levar Para ser avaliado Em algum cara, né Naquela cidade Sempre tem uma Receita de sorvete De chocomenta Caramba Chocomenta Chocolate com pimenta Chocolate com menta Barata do mar Vamos lá Barata do mar Esquiva e aparo Carrega Vamos lá, velho Deixa eu ver Escudo Eu só vou usar magia Se precisar De verdade Ataca Vamos lá, riofã Toma Nossa baratinha Nossa baratinha Que isso Baratinha forte Não é? Vamos lá Meu lendário Árabe Vamos lá Esmagamento Aqui na baratinha Nilfã Bate Tiro fofo Onda de recuperação Isso cura todo mundo Eu acho que eu vou Só bater Toma Morreu Caramba O árabe Dá muito dano O árabe Dá muito dano Eu não sabia Vamos lá, gordão Esmaga O dano do anão, cara Que isso, velho O anão Deu 300 Ele deu quase 400 O anão O anão Deu quase 400 De dano Velho O que que é Caramba Doido O anão Deu muito dano Vamos botar a medalha De ganhos De aumentar O quanto que ganha De item No árabe Porque o árabe Gosta de dinheiro Vamos vir aqui Caramba A gente deu muito dano Cara O anão É muito forte Velho Esses personagens Que carregam o ataque Eles são muito 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 Fortes Livre Desbotado Capítulo 6 Tomara Que esse livro Sirva Para alguma coisa Lá na cidade Mais pedra O Uga Uga Pedra 2500 Baquaz Maluco O anão Deu quase 400 De dano É muito dano Ignorante Aqui vai ser um bom lugar Para farmar pedra Tô até vendo Esse lugar Aqui vai ser bom Simbolo azul O que que isso dá Resistente a água Ah Interessante 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 Se tiver um chefão Com dano de água Eu equipe Caramba Polvo concha Ferrou Ah Vou bater Em todo mundo Aqui Não tem o que fazer Esquiva E a paro Carrega Vamos ter que arregaçar Todos os bichinhos Encantamento Da terra Para aumentar O bônus E ataca Lembrando que Bicho de água É fraco Contra a terra Pelo que eu pude ver Lá no bestiário Eita Nossa Nossa Cara Você está maluco Olha o dano Do bicho O bicho Simplesmente Ataca Numa fileira Mata Quase que ele Mata dois Aqui Vamos lá Não Esmaga O polvo Daqui Esmaga O polvo Daqui É tipo Esmaga o polvo Daqui Tá ligado Vamos lá Um tiro mágico Em área Cadê Onda de recuperação Nos amiguinhos Será que vai funcionar Será que eles vão matar Meus personagens Estão lá atrás Tomara que não Beleza Acertou o velho Ah não Matou o cara Vamos lá Menina mágica Deu pouco dano Ah lá Quatrocentos e pouco Maluco Que lugar difícil De nível alto Aqui Vamos restar O nosso Suporte Aqui Bate O anão Não tenho o que fazer Não O que eu vou É me curar Com o anão Vamos lá Riofã Vamos lá Riofã Vamos bater Com ela Porque ela Tá Bufada Com terra Caramba O bicho Não morreu Não Errou Errou Acertou a mulher Cara Ah nojento Não Vamos lá Bate aqui O polvo concha Eu poderia Ressar aqui Tudo né Eu poderia bater Mas vou ressar E Cadê Proteção Encantamento Rufa todo mundo Eu devia ter usado Um dano em área Aqui Eu não devia ter Batido em um só Com O nosso maguinho Caramba Que bichos Ignorantes Cara Os bichos São muito Fortes Pronto Essa mulher Coitada Essa dungeon É nível Alto Eu vou Provavelmente Só vazar Daqui Quando terminar Essa dungeon Aqui Se é que dá Pra terminar Essa dungeon Pelo que eu tô Vendo Eu acho Que esses bichos São fracos Quanto Esmagamento É a única Coisa Que faz Sentido Aqui Onda de Recuperação Em área Vamos lá Morreu 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 também Esmagamento Vai acabar Com ele Caramba Cara Apanhamos Begoma De água E ganhamos 2.600 Gostei Desse lugar Aqui Pra farmar Dinheiro Vamos vir Aqui Você quase Morreu Você morreu Duas vezes Coitada Vamos pegar Os loots Que tem aqui Uma casinha Vamos lá Minério De ferro Beleza Minério De ferro Vai estar Sempre em lugar Difícil De acessar As vezes Não As vezes Tá nos lugares Que são ok De acessar Deve ter um chefão Ali pra cima Que eu consigo vencer Mas com muito sufoco Ai Nossa O mesmo grupo Será que vale a pena Lutar Eu acho que vale a pena Vamos lá Vamos lá Lente rúnica Corte rápido Aqui Carrega Anãozinho Vamos lá Velho Bate Menina mágica Dano em área Você Lágrima do deus Restaura a vida De todo mundo Aumento bônus Resistência Olha Agulha Pronto Dá um dano em área Pronto O árabe Acho que a gente Matou aquele ali Pronto Morreu Menos um Nossa senhora Acertou Caramba Eles acertam Todo mundo Cara É muito forte Pelo menos A gente Tá dando Dano alto Aqui É foda Quando a gente Não dá dano E a gente Reduziu a defesa De todo mundo Isso é muito bom Reduziu a velocidade Eu não sabia Que essa habilidade Fazia isso Que a gente Reduzia a velocidade Agora a gente Ataca antes Dos caras Isso é bom Demais Bom pra caramba Isso By the way Vamos lá Erva curativa De alta qualidade E você Vem aqui Usar A agulha Do deus da água Perfeito Maluco Caramba Bateu Toma Trezento de dano O anão É muito forte Cara Só que o anão Leva um turno Pra atacar Boa Vou atacar eles Na frente Aqui Vamos lá Arme Vamos lá Rashid Não Peraí Bate Bate Gordão É a hora De bater Agora A menina Se curou Tira o fofo Deixa eu ver Agulha Acho que o negócio É usar onda De recuperação Vamos curar O grupo Todo mundo Vai bater Cara Essa habilidade É insana De boa Eu achava Que ela só Era boa Quando você Matava Quando você Dava Mas ela É maravilhosa Toma Olha o tanto De dinheiro Beleza Beleza Pra cá Pra cá Pro lado Tem alguma Coisa Vamos ver Tomara que tenha baú Minério De ferro Insígnia Da sorte Isso deve Amentar Muito O meu Lucky Taxa De surgimento De itens Ok É tudo item Pra grindar Quando eu for Grindar Eu vou me Lembrar disso Aqui Tá fechado Deixa eu ver Por que Tá fechado Galera Não tem como Passar Bom Foi uma Boa Uma boa Explorada Não foi Lasca de retorno Vamos lá Vamos voltar Pra porta Da dungeon Esse é um ótimo Lugar pra farmar XP Caso vocês Estejam no mesmo Lugar que eu Aqui Vem pra cá Mata bicho Farma XP Vamos vazar Dessa caverna Aqui E vamos Pra última Cidadezinha Aqui E ver o que Tem pra fazer Ali Pô Eu tô gostando De ver Vocês estão Assistindo a série De verdade Mano Eu tô Batendo Record de View Com essa Série Aqui Tá pegando 100 views 90 Em episódios Depois de Três dias Tá valendo Muito a pena Obrigado Galera Pela 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 Força Que vocês Estão dando Aí Eu não tinha Vindo nessa Cidade aqui Aldeia de Dapan Deve ter personagem Pra recrutar Aqui Mas eu não vou Estar recrutando Provavelmente Opa É aqui Onde aquele Seu amigo Mora? Isso mesmo Lady Fez seu nome No mundo Da luta Já faz Muito tempo Desde que A vi Então Quem sabe O que Esperar Ela deve Estar tão Velha Agora Mas não Se preocupe Eu a Reconhecerei Quando a Vi Aquela lá Vive Intensamente Tá bom Tá bom Olha só Aqui Vende runa Ou poções Os dois Erva curativa Olha só Faixa de Aço Descama Vende Umas paradas Aqui Guarda face O elmo Do Noah É qual? Escudo redondo Não tem ninguém Com escudo Na frente Olha Um anel Um anel Que aumenta Olha só Um anel Que aumenta Armadura Todo mundo Que tá com ele Fica com armadura Alta Interessante Por que Que o Noah Não tem um guarda face? Qual que é o elmo Dele? Capacete de Escamas Estranho Ele deveria Ter um guarda face Ah Vamos lá Guarda face É mil vezes melhor Do que isso aqui Eu não vou mais comprar nada não Comprei pros dois milis Porque eles apanham O resto eu não vou comprar não Tem um velho aqui Vi meu neto Não sei o que Viemos faz tempo Fugindo da inundação Ah Eles eram da cidade velha Opa Tem um personagem aqui Precisa de algo? Como é cara? Quer que eu me junte a você? Sinto muito Mas meus talentos Já foram mobilizados Não posso vagar por aí Com você Até eu me reconectar Com ela A moça que estou procurando É das terras orientais Como eu entro Entrou num tipo de milícia E passou a viajar pelo mundo Pelo que eu vi Oh Nós somos parceiros De treino Ou rivais Digamos assim De qualquer forma Eu não vou a lugar algum A não ser que ela me peça E sinceramente Eu duvido que você Tenha influência Para fazer isso acontecer Oh Eu sei o que ela está falando Ela está falando da Mio A Mio é das terras orientais E a Mio entrou numa milícia E está vagando pelo mundo A Mio é amiga dela Oh Tem um gordinho aqui Ah Eu daria tudo Para aprender com ele de novo Ele era uma grande inspiração Você aí Se ficar sabendo De qualquer coisa A respeito de um homem Chamado Goktel Está criando uma guilda Ah Pode me avisar Quero trabalhar para ele Eu já sei Uai Uai não quer Não quer entrar O Goktel Eu não tenho Goktel não Tá Vou ter que falar com o Goktel Provavelmente Uau Que chique ver alguém de fora Boas vindas Ouça meu canto Ah lá Me deu comida E ainda me Cantou para mim Carai Que legal Que bom saber Vou mostrar como faz Ah lá Chá de ervas Ganhamos receita Que foda Loja de runa Caguei Fico brincando Até a mamãe sair do trabalho Apple Miau E você Quem é? Quem é? Olá moça Tem tempo para a pergunta De um senhor? Se for preciso Estamos procurando uma amiga Uma figuraça de punhos Surrados Ela está lá Fazem anos Uma dama De nome Lando Não posso dizer Rio Ah meu bem Mas vai em frente E dê uma olhadinha Se quiser Obrigado moça Você me é familiar Já nos conhecemos antes? Ah que bela bobagem Certo Sinto muito Tenha um bom dia Agora Aquela jovem Me chame de senil Mas o rosto dela Me é bastante familiar A memória É sempre a primeira coisa A desaparecer Ah é isso Eu lembro Não rapaz Precisamos falar Com ela de novo Me fazendo de idiota Assim Porque eu deveria Caramba mano É ela? É a amiga dele? Olha os gatos Tudo na cidade Cidade legal Pra caramba Cheia de gatinho Certo senhora Qual é a grande ideia? Não grite Você está me assustando Finalmente me lembrei Você parece exatamente Como o Lan era antigamente E outra coisa também Não sei o que você Tá fazendo aqui Cara Mas poxa Você não é tão jovem Quanto parece Demorou bastante Pra você descobrir E o fã Caramba A idosa Ah manter Essa forma É cansativo O que? Ela encolheu Lan é mais Que uma artista marcial Ela pode fazer Qualquer tipo de Acrobacia Assustadora Chama-se Acalmar o espírito E vitalizar o corpo Obrigado Acho que traz De volta o vigor Da minha juventude E você Nem me reconheceu Estava me divertindo Tanto que pensei Em ficar assim Por um tempo Você finalmente Você finalmente foi melhor Que precisava Esfregar Esfregar Isso Na minha cara Né? Porque eu deveria Ela não tem dente Não me faça lembrar Que da última vez Que brigamos Gritei com você E tudo Ah que divertido Pode ter um caso Aqui e ali Mas ambos sabemos Que ganhei Mais partidas No total Acho que você Quer dizer Que acertou O chão Mais vezes Ok Rio Fan Podemos falar Sobre aquele outro assunto Poxa Que coisa O rapaz aqui Tem algo Pra te perguntar Ah Ah Ih Alá Ah sim Nem fale Você deve ser O líder da aliança Com o qual Todos estão nervosos Não? Você tem um bom Fluxo de energia Sobre você E presumo que Precise da minha Força e experiência Isso? Com certeza Eu disse a ele Que você traria O poder de 100 homens Aham Você não estava errado É evidente Que não podemos Deixar a responsabilidade Pelo mundo Inteiramente Nas mãos dos homens Ainda não E além disso Rio Fan Querido Se você entrou na luta Como posso recusar? Alá Lã entrou na equipe Eterna artista marcial Caramba Uma idosa É um prazer Me juntar a você Jovem Vou pegar minhas coisas E encontrar você Em seu castelo Legal O que é que tem Aqui nessa casa? Olha Um adivinho? Que porra é essa? Babá Não vejo nada Você ainda precisa Agir em direção Ao seu destino Caramba Ok 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 Ué É um vidente Que não Que precisa Que eu aja Ah tem um cara Aqui Uau As lentes únicas Realmente Tem um brilho próprio Aposto que eu poderia Fazer essa belezinha Brilhar ainda mais Mas eu teria que Colocar minhas mãos Em uma runa de O que você quer? Não posso falar agora Poderia voltar mais tarde A menos que você Esteja carregando Uma runa de correntes Nesse caso Aproxime-se Vamos conversar Eu acho que eu tenho Uma runa de correntes Não tenho? Conservação Acho Não tenho Não tenho Quando eu pegar Quando eu pegar Eu Eu volto aqui Runa do corte rápido Falso impulso Olha que legal mano Perfuração Da armadura Enrolador lateral Tem várias runas boas HP, MP Hum Runa de MP Runa de MP É para os nossos maguinhos Perfeito cara Vou sempre levar dois Porque nunca se sabe Essas daqui Eu acho que eu tenho guardado Corte rápido Falso impulso Esmagamento É Essas aqui eu já tenho Mudar runas Deixa eu ver aqui Runa de HP não Runa de MP Doido Perfeito Runa do Ministério Público Para você E a menina Também tem que usar Runa de MP Se ela tiver espaço Vamos lá Perfeito cara GG Pera O gordão tem que Tem como mudar a runa Também né Ai mas ele não tem As habilidades necessárias Gostei Gostei dessa loja aqui Deveria ter vindo nessa cidade Um pouco antes O que tem aqui pra cima Uma estalagem pra Mimi Ei você tem Beigoma Ah mano Eu vou perder pra você Criança Criança Vamos lá Criança Vamos lá Vamos Todas as Beigoma Da menina São forte Caramba As Beigoma Delas São tudo nível alto Você tá maluco Eu vou perder Feio pra essa criança Vamos ficar aqui Custa 1800 Depois eu vou farmar Uma grana Não tem problema Vamos dormir Bom dia Bom galera Bom dia Para os personagens E até logo Para vocês Vejo vocês no próximo episódio De Euden Chronicle 100 Heroes Qualquer coisa que a gente For fazer aqui É história né Se a gente avançar A gente vai acabar Indo pra Pra passagem ali E ir embora Do lugar E ir pro deserto Obrigado por terem assistido E Fui